Não? É, também tenho. É, ela desenrolada. Também tenho. A senhora gosta? Tem de 5, tem de 10, tem de 20. E tem biscoito também. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Eu tô com uma notícia boa pra falar pra senhora. Arrumei um trabalho. Olha mãe, eu arrumei um trabalho. Arrumei, graças a Deus mãe. Não é de advogado não, mas... É trabalho, né? Eu tava parado esse tempo todo. Aí eu arrumei. É, hein? É trabalho na boca, mãe. Ô mãe... É um pessoal do... É um amigo meu do Recife que me chamou pra ir pra lá. Aí eu tô indo... Eu tô indo amanhã pra lá. É numa boca de fumo, mãe, que eu arrumei o trabalho. Ô mãe, é numa boca. Em Recife. Não mãe, é... Boca de fumo. É... Foi um amigo meu que... Que arrumou. Não mãe, que perigoso. Não, oxê, eu vou tá usando nada não. Eu só vou tá vendendo quem quiser que use. Inclusive eu tô com... Não, eu vou fornecer com o pessoal aqui em Palmeiras. uns... Uns conhecidos meus. Eu... Eu tô aqui com... Um... Não, mãe. Pare com isso, oxi. Não, eu não vou tá não, rapaz. Me prejudicando não. É um trabalho como qualquer outro trabalho. É um trabalho como qualquer outro trabalho, mãe. Por que que a senhora tá nervosa? Mas é cinco mil reais por mês que eu vou tá ganhando. É cinco mil, é... Oxi... É... Não, não tem não. Oxi... O povo até ficou assustado, mãe, aqui. Eu falei isso aqui, mas... Não, rapaz. Fique tranquila, viu? Não, mas tem... Não tem não. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem problema, não. Que bandido o quê, mãe? Eu vou tá vendendo os negócios direitinho. Oxi... Eu não vou tá usando nada dessas porcaria. Eu vou tá vendendo só. Oxi... Inclusive tô com minha mochila aqui, que um amigo meu falou que ia querer. Aí eu vou tá vendo se eu vendo por aqui em Palmeiras. Amanhã eu vou pra lá, pra Recife, viu? Que bandido, mãe. Eu vou virar bandido. Eu vou tá fornecendo. Pra quem quiser se destruir, se destrói. Eu vou tá fornecendo um produto. Ó, a senhora tá muito estressada, muito nervosa. Depois a gente conversa, viu? Tchau. Ó, tô com uma notícia boa pra falar pra senhora, viu? Arrumei o trabalho. Isso, arrumei. É, graças a Deus. É... Não, mãe, não é de advogado, não. Porque tá recente também que eu me formei, né? Mas não é de advogado, não. É, não. É numa boca, mãe. É... Mãe, é... É em Recife, é... É numa... É numa boca de fumo. É... 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 Não, mãe. Que... Que... Não, que perigoso, mãe. É um amigo meu que arrumou. Tem mais de 10 anos lá que trabalha lá. Nunca teve nada, não. Não. Não, que virei... Mãe, que virei... Que virei bandido o quê, mãe? Virei bandido, não. Poxa, eu vou tá só fornecendo pro pessoal lá. Quem quiser. Oxi... Não, não fica assim, não. Não. Oxi... Eu vou... Pode ficar tranquila. Eu tô indo amanhã pro Recife, mãe. É... Não, mas eu... Fiquei se envolvendo com gente que não presta, mãe. Eu vou tá fazendo só meu... Não é perigoso, não. Meu amigo tá mais de 10 anos nesse ramo. Não, mas eu sei o que é que eu vou tá fazendo da minha vida. Pois tá bom. A senhora fica com Deus. Não se estresse, não, comigo, não. Ó, semana que vem eu já mando dinheiro pra senhora, viu? Que não quer o quê? Eu vou mandar pra senhora. Beijo. Te amo, viu? Tchau. Minha mãe preocupada comigo, senhora. Porque eu falei que eu tinha arrumado... Acho que a senhora ouviu, né? Aí ela ficou meio... Porque acho que é mãe, né? É mãe. Ela ficou... Desculpa eu atrapalhar a senhora. Ela ficou meio preocupada, assim, sabe? Que eu tava fazendo curso de direito, né? Me formei. Aí eu arrumei esse trabalho, né? Assim que é... Mexendo com essas coisas, mas eu não uso, né? Só vou tá... A senhora acha que é errado isso, assim? Rapaz. Porque o amigo meu me chamou, é lá no Recife, sabe? Aí eu vou tá viajando amanhã. A senhora acha que é assim... Se a senhora fosse minha mãe, a senhora ia gostar? Não. Não, né? Então a senhora acha que eu não deveria, não. Na minha opinião... Na sua opinião, não. Na minha opinião, eu não queria, não. Se a senhora fosse minha mãe, a senhora não ia gostar, né? Entendi. Eu acho que eu... Não sei. Eu tô pensando aqui. Mas eu acho que eu vou só fornecer essas encomendas daqui, que eu tô hoje, que o menino me deu. Porque tem um cara pra banda do Parque Zero, ele era de onde? Era do sertão. Do sertão. Do sertão. Aí ele começou assim, vendendo. Como eu sei, vai vendendo? Sei, sei. Começou vendendo, começou vendendo, começou vendendo. Aí se vieram, ficaram sabendo. Aí foi Cristo. Aí se soltou com confiança. Aí depois, ficou, tornou o mundo do mesmo jeito. Do mesmo jeito eu hoje. Sei. Aí tá, deu ruim. Eita. E eu tô fazendo também... Sabe aqueles biscoitinhos que chamam de cookie? Uns biscoitinhos que vai no forno assim? Eu tô fazendo uns de erva. O pessoal come. Assim, que comer é pra comer? Será que quer experimentar um? De erva? De cookie? Ou não? Será? Porque ele é feito com a maconha, né? Mas ele já é uma coisa mais que mexe com a massa, com ovo, né? Com tudo. Aí eu boto no forno. É o seu vendo, né? Eu vendo também. Porque esse é mais leve, né? Eu considero esse mais leve. A senhora quer um? Não, quer não. Obrigada. Quer não? Quer não. Ah, tá bom então. Então tá bom. Aí como eu tô me dizendo, sabe? Sim. Aí como eu tô me dizendo, você me faz uma coisa de um alfabeto. Faça uma vida sua, né? Faça uma vida sua, né? Sim. Quando você arrumar um serviço. Certo. Você deixa esse serviço. É. Eu só vou vender esses que eu tô aqui pra não perder a encomenda, mas eu acho que não é bom não, né? É não, né? É não. Mas eu acho que eu não vou vender mais não. Sabe por que eu não vou vender mais? Isso aqui é uma pegadinha. O rapaz tá filmando ali uma brincadeira. Vamos pra internet. Olha ele ali, ó. Aquele de frente é... Viu? É uma pegadinha brincadeira, viu? Dá um tchauzinho ali pra ele ler. Desculpa aí, eu tava atrapalhando o tempo da senhora. Vamos ficar com Deus. Minha mãe estressada comigo. Eu falei que eu arrumei um trabalho na boca e... Tá vendo? É na mão. Eu tenho de 10, de 20, de 30. Vocês querem? Pó? Não que eu tô vendendo umas coisas aqui, assim. Aí eu... Não. É, também tenho. É, ela desenrolada. Também tenho. A senhora gosta? Eu não tô perguntando de mim. Tem de 5, tem de 10, tem de 20. Eu não tô falando de mim, não. E tem biscoito também. Que agora estão fazendo biscoito. Biscoito que parece aquele cookie. Sabe aquele cookie que faz? Eu tenho também. A senhora quer? Eu não ouço. Mas se a senhora quiser experimentar o biscoito... Eu não ouço. A senhora vai ficar numa... Eu não ouço. A senhora vai ficar numa... Eu não ouço. A senhora vai ficar numa brisa só. Eu já tomo uma brisa, velho. A senhora vai ficar mais, homem. Vai parecer que a senhora tá leve, tá nas nuvens. Tá todo. Tá emendo não, é. Aí minha mãe ficou nervosa comigo, porque eu falei que eu ia trabalhar na... Mas assim, comi um por mês, o cara tá pagando. Meu pai falou assim, eu não posso usar. Eu falei, o senhor fica à vontade. Não use trabalhando, né? Assim, depois, né? Porque pode ser que dê... Não. Vai que ele caia de lá de cima. Não, eu só não quero que... Por isso que eu troquei de... Pra fazer. A senhora trocou, foi? Troquei de perder. Mas ele usava trabalhando. Olha, eu não sei. Eu sei que eu vi uma massinha, né? A senhora quer o biscoitinho? Não, não. Quer um biscoitinho? Obrigada. Quer, moça? Biscoito? Quer não? Oxi. Olha, eu acho que a senhora ia vender uns dois bonecos desse rapidão, assim. As ideias ia... Ela já vendeu. Já vendeu? Oxi, mas... Aí minha mãe ficou nervosa comigo. Ficou gritando. Você vai virar bandido. Tipo, não, que bandido? Eu vou estar fornecendo o negócio devagar. Rolou uma bode pra eles, né? Aí eu tô até com as encomendas aqui. Pra o pessoal que vem, que usa aqui. Eu não uso, não. Isso não. Mas quem quiser que usa. É que use. Já dá um pra você, né? É o que eu digo pra fazer o seu dinheiro, né? É, eu tô fazendo... Aí é cinco mil que estão pagando. Eu me formei em direito, tem pouco tempo. Aí ela achou que era de advogado. Eu falei, não, ainda não. Eu acho assim. Cada um é cada um. Cada um. É o que você quiser. É verdade. É o seu direito. É verdade. E os outros têm que respeitar. Tem que respeitar. Eu detesto você passar na frente das outras pessoas. Assim, a pessoa é se meter a mim. Ah, é? Deixa o cara de jato. Eu também acho. Eu morri muitos anos em São Paulo. Nunca fui agredito por um João. Não, mas não mexe, não. Não, tem deles que fica doidão. Fica doidão, é. Eu pego a bunda 14 da manhã. E muitas vezes eu fui socorrida por eles. Sim, mas um biscoitinho, um café da manhã. Não, muito obrigado. Não, bora. Um biscoitinho só pra você experimentar. Tá na hora de levar o biscoito. Tá na hora de levar o biscoito. Poxa, tá certo. Eu vou lá, viu? Bom dia pra vocês. Bom dia. Vou fazer meus corre ali. Valeu. Obrigada. Não vai não querer mesmo o biscoitinho. Olha eu de novo. Ei, deixa eu falar pra vocês. É uma pegadinha. O cara tá filmando ali, ó. Olha ela ali, ó. É que eu tenho um canal no YouTube de... Que eu faço assim, né? De pegadinha. Aí... Viu? É uma brincadeira. Olha ela ali, ó. Ela ficou assim... Ela ficou assim... Ela ficou assim... Ela ficou assim... É uma brincadeira, é uma brincadeira. É uma brincadeira, é uma brincadeira.